Olá, damos início agora a mais uma edição da Janela Internacional, que é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do PT. Este programa aqui, essa cabeça que você está vendo, está sendo gravado no dia 1º de abril, mas ela vai estar sendo veiculada no dia 10 de abril. Por que isso? Porque, em tese, no dia 10 de abril, eu que faço esse programa, estarei na República Popular da China participando de uma delegação que vai estar lá num seminário sobre diversas questões da política brasileira, chinesa e mundial. E, por isso, eu antecipei a gravação dessa cabeça do programa do dia 10 e, neste programa, vocês vão poder assistir a contribuição do Aldo Faleiro no curso de Internacionalistas que a Fundação Perseu Abramo está realizando. E uma das primeiras aulas foi exatamente sobre a política externa do governo brasileiro. Fiquem agora com Aldo Faleiro, que nos falou sobre a política externa do governo brasileiro. Com a palavra, Aldo. Muito bem, bom, muito obrigado, Walter, pelo convite. Eu vou dividir, então, essa intervenção inicial em três partes. Vou falar um pouco do contexto internacional, que marca o retorno da política externa do governo no terceiro mandato do presidente Lula. Depois vou falar um pouco do contexto interno, que também delimita muito o que se pode fazer em matéria de política externa. E vou falar, então, do que foi a política externa nesses primeiros 14 meses, praticamente, de mandato. Eu não tenho expectativa de revelar nenhum grande segredo, nenhuma grande interpretação que ninguém teve sobre a situação mundial e do Brasil. Acho que até vou frustrar vocês um pouquinho, que vou falar certas coisas meio óbvias. Mas, para poder chegar no objetivo, que é tentar dar um pouco os contornos do que é essa política externa no terceiro mandato do presidente Lula, eu tenho que fazer um pouco esse percurso. Começando, então, pelo contexto internacional, eu acho que, antes disso, talvez, introduzir isso, acho que é uma coisa importante. Eu estava voando para cá, revisando algumas notas que eu tinha de anos passados, Eu encontrei uma citação do general de Gaulle, que ela é muito apropriada, porque ele dizia, eu não sei em que ano, mas ele dizia, e aí na minha tradução livre, que o sucesso nas provas da guerra, assim como a felicidade na vida cotidiana, só existem por comparação, ou seja, você não tem como aferir certas coisas em absoluto, em abstrato. Você sempre precisa olhar parâmetros e comparação. Eu acho que a política externa do terceiro mandato do presidente Lula, ela precisa também ser enquadrada num contexto mais amplo. Por isso que eu vou começar com esses dois contextos, o externo e o interno. E eu acho que invocar o general de Gaulle também é importante, porque é um conservador, mas um soberanista. E isso vincula um pouco com a crítica que se fez à política externa dos dois primeiros mandatos do presidente Lula, era justamente de ser uma política externa golista, a crítica pela direita brasileira, de ser uma política externa golista que buscava, a centralidade era a busca pela autonomia do país, nas suas áreas de vulnerabilidade. O que eu acho também que se reproduz agora. Eu acho que o Grande Norte é uma busca para reduzir as vulnerabilidades do Brasil, da formação social brasileira e na sua interação com o mundo. Bom, contexto internacional que nós encontramos. Eu acho que eu não preciso me delongar muito aqui. Nós ficamos fora do mundo nos últimos seis anos e no período crítico, porque as coisas que aconteceram em nível internacional marcaram muito as relações entre as nações, entre os Estados. O mais óbvio desses episódios é a pandemia, que praticamente reposicionou todas as concepções sobre o papel do Estado, sobre justamente a importância de tratar sistemicamente, a capacidade ou não de tratar de maneira isolada alguns temas da ordem internacional que vão surgindo. Eu acho que esse foi uma lição, um momento muito de aprendizado, e não só de sofrimento, mas de muito aprendizado e de reorientação do papel do Estado no que se refere a várias áreas de atuação e, sobretudo, na área de política externa. Acho que a guerra na Ucrânia também é um outro momento muito importante, por razões muito óbvias, porque marca o retorno, simbólica, sobretudo, porque marca o retorno da guerra no coração da Europa e uma guerra que, em determinados momentos, nós completamos dois anos ontem, se eu não me engano, da invasão da Ucrânia pela Rússia, que marca a possibilidade de uso de armas nucleares, ou pelo menos a retórica do uso de armas nucleares. Uma outra questão também muito próxima, que está todo mundo acompanhando, por conta das declarações do presidente Lula, mas antes das declarações do presidente Lula, o que toca muito a nossa formação social no Brasil, que é a questão do conflito em Gaza, a questão palestina em si, que estava esquecida por muito tempo, sobretudo durante o governo Trump, essa questão foi para os subterrâneos das relações internacionais e agora reapareceu com toda a força. Eu acho que tem um quarto elemento que é fundamental, que também coloca uma discussão muito importante sobre a capacidade de ação dos Estados nacionais, que é a questão do agravamento da mudança do clima. até que ponto mesmo os Estados mais poderosos podem equacionar isso isoladamente. Ou seja, existem no horizonte alguns temas que demandam ação coletiva, eu diria até mais do que o Estado, da cidadania como um todo. Aí a questão da pandemia volta. Vocês viram que o enfrentamento da pandemia, e o Brasil é um bom exemplo disso, o sucesso do enfrentamento de ameaças sistêmicas como a pandemia dependem mais do que a atuação dos Estados, e não só do Estado Federal, como no nosso caso, ou as unidades federativas, ou os municípios, mas exigem uma capacidade de ação da cidadania. Essa história do combate efetivo à pandemia em determinados momentos exigia um comportamento individual, de isolamento social, etc. E eu acho que a questão da mudança do clima também traz esse componente. Ou seja, é um outro tema que se agravou muito nos últimos anos, enquanto nós estávamos fora do mundo, e que recoloca a discussão sobre a capacidade de enfrentamento desses temas de maneira isolada, em bloco, ou de maneira mais ampla, no nível multilateral. E, por último, eu acho que tem o grande tema, que é um tema que não está... Todos esses outros, talvez a pandemia menos, mas outras pandemias já tinham aparecido em momentos esparços, não com a gravidade da do Covid-19, nos primeiros dois momentos do governo, nos primeiros dois mandatos. Mas tem um tema que é relativamente, mas bem relativamente novo, que é a viabilidade eleitoral da extrema-direita. Eu acho que essa é uma realidade com a qual nós vivemos isso na carne, no Brasil. Atores importantes do sistema internacional passam por isso hoje, nossos vizinhos aqui na América do Sul. E, no caso dos Estados Unidos, é um outro exemplo disso. Além do efeito da extrema-direita e a sua atuação política para o Brexit, o próprio referendo pela paz na Colômbia, enfim, são grandes eventos internacionais em que esse novo ator, ou seja, uma extrema-direita, que tem viabilidade eleitoral com grande base social e, ao contrário da direita que nós enfrentamos no começo do século XXI, com uma capacidade de formulação. Você pode discutir a qualidade da formulação, mas ela surge sobre os escombros da globalização neoliberal dos anos 90. Ela reinterpreta várias coisas e tem uma atuação programática para fazer uma crítica, inclusive, do neoliberalismo financeiro, etc., dos anos 90. Então, eu acho que esse é um pouco o contexto internacional em que nós retornamos. Tudo isso aconteceu enquanto nós estávamos fora e reaprender ou reestudar, revisitar esses temas é um dos desafios que nós temos. Para concluir esse primeiro pano de fundo, eu diria que dá para dizer três coisas que é o momento em que nós voltamos. Primeiro, uma difusão do poder global. Eu acho que isso é um elemento que se consolidou nos últimos anos. Tudo aquilo que parecia estar no horizonte no começo do século XXI hoje se cristalizou. Ou seja, o poder global é difuso, os grandes países emergentes têm um papel muito diferente do que se esboçava já no começo do século XXI, e isso está consolidado. Essa multipolaridade que parecia benigna no começo do século XXI, avançou para um caráter muito mais complexo e, diria, até conflituoso. Hoje, os conflitos geopolíticos são muito mais intensos do que pareciam ser no começo do século XXI. E aí os exemplos do cotidiano, não preciso ilustrar muito sobre isso. E aí eu acho que tem a grande vítima desse processo hoje, que é o multilateralismo. Então, nós vivemos um quadro de difusão do poder global, consolidação da multipolaridade e um grande checkmate na capacidade da governança multilateral de lidar com esses temas. Então, esse é o pano de fundo, esse é o contexto internacional bem mais complexo com o qual o terceiro mandato do presidente Lula e a política externa do presidente Lula têm que lidar. Segundo tema de hoje, antes de entrar na política externa, a questão do contexto interno. E eu não vou entrar numa discussão sobre política interna no Brasil, não porque eu não tenho algumas opiniões sobre isso, mas é porque isso é um tema para outra conversa, mas tem alguns aspectos que tangenciam, vários aspectos, aliás, que tangenciam a capacidade de formulação e implementação da política externa. Em primeiro lugar, porque é preciso, e acho que com a redemocratização do Brasil a partir da Constituição de 88, existe um gradual processo de reinterpretação da política externa como política pública. por conta do... Isso é um longo debate, mas para resumir, acho que por conta dos 21 anos de regime militar, nós entramos na redemocratização com uma ideia de que a política externa, assim como a política de defesa, elas pertenciam a uma esfera de políticas acima das demais políticas setoriais. Ela era coisa de iniciados, de uma burocracia muito especializada, meio que blindada de participação não só de outros fatores da sociedade civil, mas também de outros espaços governamentais. Eu acho que esse processo se consolidou muito e se consolidou muito no período em que nós estávamos fora do governo. Acho que a pandemia e o governo Bolsonaro, ou seja, o fato de que o Itamaraty e outros órgãos que deveriam formular e implementar a política externa optaram por não fazê-lo, isso consolidou a necessidade de outros atores, partidos políticos, academia, think tanks, etc. Ocuparam um pouco esse espaço e aprofundaram, eu acho, o ritmo com que a noção de política externa como política pública se consolidou. E aí, isso leva a duas ou três outros elementos que derivam um pouco dessa avaliação. Primeiro, a política externa não existe se a gente não tiver outras políticas setoriais que dão conteúdo. Então, o colega aqui trabalha com saúde, não existe uma política para enfrentar externa, para enfrentar a pandemia ou para enfrentar os problemas de saúde básica, diplomacia da saúde, se não tem uma política no país setorial para a saúde. não existe uma política para enfrentar o problema da mudança do clima, se a política setorial no Brasil para lidar com os desafios da mudança do clima, combater o desmatamento, resolver o problema da falta de saneamento, a questão da vacinação, se essa política não está de pé, ela não existe projeção como política externa no exterior. E isso foi um grande problema que nós enfrentamos e ainda enfrentamos de certa maneira. era preciso voltar ao mundo sem que a substância das políticas setoriais que dão os elementos para a construção da política externa estivessem de pé. Então, foi aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Era preciso começar a participar dos foros, retomar as relações bilaterais sem ter as políticas setoriais funcionando. E foi isso que aconteceu ao longo do primeiro do primeiro ano. Ou seja, a gente ia fazendo tentando reconectar com o mundo e ao mesmo tempo em que aguardava um pouco as grandes definições. Por exemplo, uma questão que ainda está em aberto, para vocês terem uma ideia, essa questão com o ritmo com o qual nós sairemos da questão dos combustíveis fósseis. Essa é uma questão que está aberta ainda no debate no próprio governo. Nós vamos para os renováveis mais rapidamente, nós vamos menos, nós vamos explorar petróleo onde no Brasil, em que ritmo, tal. Então, há um conjunto de questões que foram completas, de políticas setoriais, que foram completamente desestruturadas do governo Bolsonaro e é preciso que elas sejam recompostas para que elas possam dar conteúdo para a política externa. Então, isso é um elemento fundamental. Outro elemento importantíssimo é o desarranjo institucional. até os dois primeiros mandatos, o papel do Executivo Federal na condução da política externa era algo sacrossanto, vamos dizer assim. É um exagero, mas já existia também um certo compartilhamento com outros órgãos, mas hoje isso também esteve em xeque. Na medida em que o governo brasileiro deixou de fazer política externa, outros atores passaram a ocupar esse espaço. Então, na época da pandemia, governos estaduais tiveram que se organizar para ir atrás de vacina. O governo federal se recusava a fazer isso. Na questão das queimadas na Amazônia, havia um consórcio de governadores que passou a dialogar com atores internacionais em busca de solução para essas questões. Então, existe um problema ainda de desarranjo institucional isso sem falar da própria relação executiva-legislativa, que é algo que está sendo trabalhado ao longo desses... Mas isso traz reflexos concretos no que se refere à capacidade de fazer política externa. Um outro aspecto que deriva disso também é o fato de que nos dois primeiros mandatos nós tínhamos instrumentos para fazer política externa que nós não temos mais. acabei de vir da África, fizemos um tour pela África. A nossa entrada no continente africano se fez nos primeiros dois mandatos por meio de braços que foram amarrados. Então, por exemplo, a Petrobras, que é uma empresa muito importante para a atuação do Brasil no mundo. ela hoje tem uma governança que torna muito mais difícil a relação do Executivo e a projeção do país do Brasil no mundo e a Petrobras como um instrumento dessa projeção. As empreiteiras brasileiras que atuaram muito na América Latina e na África já não existem por conta da Operação Lava Jato. Então, nós não temos também esses instrumentos. Nós não temos um mecanismo de crédito, uma legislação que permita a exportação de serviços de engenharia. Ainda que nós tivéssemos as empreiteiras e ainda temos uma ou outra que sobreviveu, nós não temos capacidade de mobilizar isso para enfrentar a competição internacional. Hoje, na África, você tem praticamente, além dos atores tradicionais, como China, como Estados Unidos, a Turquia tem todos. A Turquia tem mais embaixada na África do que o Brasil hoje em dia. os voos da Turkish Airlines vão para todas as capitais africanas praticamente. A Índia tem uma presença muito forte também. E nós voltamos sem dentes para fazer essa disputa. Nós estamos fazendo ainda uma disputa com base no charme da relação histórica do Brasil, da sua política externa independente e do presidente da República. Então, nós precisamos corrigir isso. Então, essas são condicionantes internos que fazem com que a nossa política externa no terceiro mandato tenha limitações. A gente poderia ter ido mais rápido em algumas áreas e não fomos porque há limitações ainda internas para ser resolvida. E, por último, existe uma outra questão fundamental que é o fato de que o governo do presidente Lula no terceiro mandato é um governo de composição. Dentro do governo Lula, você tem setores mais à esquerda, setores mais de centro e isso teve influência concreta em algumas opções que nós tivemos que enfrentar neste primeiro ano. Essa negociação Mercosul-União-Européia, por exemplo, demandou uma capacidade de coordenação interna e acomodar essas visões diferentes muito grande. talvez há setores dentro do governo que acham que o acordo vale a pena mesmo sendo um acordo desequilibrado. Outros acham que não tem como reequilibrar esse acordo, porque o governo Bolsonaro aceitou termos que não tem como torná-lo. Então, esse debate, esse é um exemplo de uma relação que se dá no cotidiano. Nós vamos ter política industrial de que verniz, de que tipo. Então, essa outra questão também a gente não pode esquecer. Isso é um governo heterogêneo, é um governo que tem, como eu citei há pouco, um setor que acha que a saída dos combustíveis fósseis tem que demorar um pouco mais e outro que acha que tem que ser mais rápido. Isso implica posições no cenário internacional. Deixa eu citar um último tema e passar para a política externa especificamente tendo feito essas questões. Um tema que surgiu, que está surgindo no horizonte, embora a gente esteja muito atrasado nisso, é a questão de inteligência artificial. E dentro do governo existem cinco ou seis órgãos na esplanada do governo federal responsáveis por essa questão. E não há uma coordenação muito óbvia. Isso nós perdemos um bom tempo o ano passado para tentar achar, identificar esses nichos e agora, no final do ano, que nós estamos tentando retomar isso e atuar, porque isso vai exigir de nós posturas em relação a como desenhar uma governança internacional para a questão de inteligência artificial. Enfim, então, esses são condicionantes internos que também determinam um pouco nossa capacidade de fazer a política interna, a política externa. Então, vamos agora falar, então, da política externa, o que foi a política externa nesse primeiro 14 meses, tendo feito, então, essas duas observações preliminares sobre condicionantes e limitações externas e internas. Toda política externa, assim como fiz essa introdução com relação à questão do Degor, ela depende de uma definição de projeto de país que você quer. Você não consegue atuar no exterior se você não tiver uma definição dos seus objetivos de desenvolvimento, dos seus chamados interesses nacionais. No caso do Brasil, dá para dizer isso tudo está em disputa, daqui a pouco a gente vai começar o debate, vocês podem discordar plenamente disso. eu acho que existe um certo consenso que nós temos três grandes desafios, o Brasil tem três grandes desafios imediatos que eles precisam, que ele precisa equacionar e esses desafios precisam ter, a gente precisa botar a nossa ação no mundo para ajudar a essa superação, a equacionamento desses desafios. Eu acho que está claro que a questão do combate à fome e à pobreza é um grande talvez e à desigualdade sejam os grandes desafios perenes da sociedade brasileira. Eles foram assim nos primeiros dois mandatos, eles foram atacados com muita ênfase etc e tal e eles voltaram. O presidente Lula sempre fala que em 2012 nós saímos do mapa da fome e agora a gente tem 33 milhões de brasileiros passando fome e tal. Então eu acho que essa é um grande objetivo de política de desenvolvimento do Brasil e que tem que estar refletida na política externa brasileira. O segundo objetivo é uma questão também mais recente mas que já estava antes e que agora ganha áreas de urgência que é a questão da mudança do clima e transição energética e digital as duas grandes transições que são energética e digital e associado a isso a questão da mudança do clima aí nós temos desafios importantes temos muitos ativos também por conta dos biomas que nós temos nós temos uma matriz energética limpa estamos muito atrasados na área digital mas eu acho que esses são o segundo grupo de temas que dá para dizer que são os desafios sobre os quais a política externa tem que se debruçar e por fim eu acho que também é um tema novo que não existia nos dois primeiros mandatos que é a defesa da democracia eu acho que se tem uma coisa que o governo Lula precisa fazer como resultado de quatro anos de governo é defender a democracia brasileira e isso tem um componente externo muito forte a maneira como você atua no exterior para lidar com a regulamentação de plataformas para você conter assim com outros países também uma atuação em prol da democracia eu acho que esse é um grande desafio que precisa estar refletido na política externa tudo isso gente todos esses desafios quando nós chegamos em janeiro de 2000 ou em dezembro de 2022 já no período de transição nós encontramos um quadro devastador no que se refere a atuação do Brasil no mundo o Brasil tinha feito uma opção no governo Bolsonaro recuperar isso porque a gente esquece rapidamente dessas coisas como se fosse algo distante nós tínhamos feito a opção e aí recuperando a frase do chanceler do Bolsonaro Ernesto Araújo que é bom ser par e etc nós tínhamos nos tornado párea na região porque nós passamos a atuar para fragmentar o edifício institucional regional nós tínhamos tornado párea sanitário porque a gente tinha uma abordagem da questão da pandemia que é o grande tema de 2020 2021 negacionista párea ambiental ou seja também na contramão de todo conhecimento científico párea democrática pelas razões óbvias e na questão dos direitos humanos também então esse quadro devastador impunha uma ação diplomática uma ação de política externa para o primeiro ano cuja prioridade era uma só ou seja retirar o Brasil do isolamento global se esse é o sarrafo a gente pode discutir se esse era o sarrafo que o primeiro ano era de reconstruir as políticas setoriais e retirar o Brasil do isolamento eu acho que nós temos uma avaliação muito positiva do primeiro mandato porque tudo que foi feito nessa que eu vou chamar de primeira fase da política externa do terceiro mandato na verdade começou até antes da posse porque a primeira ação internacional do presidente foi ir a a Charmel Sheik acho que a Mila teve lá também assim como o governo começou antes da posse porque depois da segundo turno da eleição o Brasil ficou acéfalo na política externa também começou antes de tomar posse com essa atividade lá em Charmel Sheik COP 27 e essa primeira fase termina mais ou menos isso é uma questão de convenção só para facilitar um pouco e estimular o debate eu acho que terminaria teria terminado no discurso da Assembleia Geral da ONU mas aí algumas semanas depois com a questão do Hamas a gente teve uma extensão e essa primeira fase não acaba mas a segunda já começou eu já vou entrar nisso um pouquinho com vocês então eu acho que se esse é o sarrafo que foi a política externa do primeiro ano que era o grande objetivo que era retirar o Brasil do isolamento e aí eu não vou me estender nisso a gente pode discutir isso depois todos os foros que nós voltamos a participar desde os BRICS CELAC G20 a tentativa de recriar o Nassu enfim a nossa participação na ONU na área de direitos humanos na área do clima a gente sediar a COP no Brasil em 2025 tudo isso faz parte desse primeiro dos objetivos desse primeiro ano que era assim como o lema do governo que é a reconstrução ou seja a reconstrução da política externa a senhora um pouco da presença do Brasil no mundo e fazer isso recolocando o Brasil na condição de protagonista não é só voltar para os foros mas é voltar para os foros pautando as discussões e recuperando um pouco o espaço que nós tínhamos antes enfim retomando portanto a capacidade de governança da política externa brasileira essa discussão é uma discussão complexa porque nós vivemos uma sociedade muito dividida ainda amanhã nós vamos ter um ato aqui perto que marca essa divisão então é difícil falar que nós temos temas que são de interesse nacional porque se a gente for tomar essa discussão do que é o interesse nacional você vê que é uma sociedade muito dividida é difícil dizer que há temas que são de consenso coletivo mas a política externa brasileira hoje de fato reflete uma maioria expressa nas urnas e acho que angaria a aprovação da maioria da população sem dúvida nenhuma essa é a primeira fase e o objetivo dessa primeira fase era esse voltar para o mundo de forma protagônica qual é a segunda fase que é agora em diante segunda fase é fazer com que o mundo venha ao Brasil então nós temos dois eventos que marcam essa segunda fase que é a realização do G20 no Brasil no final deste ano e o ano que vem na verdade mais dois eventos o ano que vem que é a cúpula dos BRICS que também será no Brasil e a COP30 então nesse contexto a nossa segunda fase da política externa deste terceiro mandato ela vai e passa por uma mudança qualitativa que nós passamos como anfitriões desses três foros nós temos a responsabilidade de pautar o debate então no caso do G20 cujas reuniões já estão acontecendo nós temos as responsabilidades de apresentar documentos conceituais de como a presidência brasileira vai tratar os 15 grupos da vertente política do G20 e os 8 grupos da vertente financeira e isso de certa maneira está expresso no lema da cúpula e na própria as três prioridades que o Brasil apresentou para a sua presidência do G20 que é lançar uma aliança global contra a fome lançar uma criar uma força tarefa para a questão da transição energética e a mudança do clima e um terceiro pilar que é a reforma das organizações internacionais que aí as organizações financeiras e também as políticas reforma da ONU Conselho de Segurança etc e tal então esses são os elementos estratégicos de atuação nossa neste ano em que a diplomacia global tem o Brasil como um ponto de referência aí nós teremos então ano que vem uma extensão disso com esses dois outros eventos e aí a gente encerra o que seria três anos de 2026 o último ano do contato para a gente recalibrar um pouco a nossa atuação em nível internacional eu paro por aqui a título de de introdução apenas para estabelecer um pouco os contextos com os contornos desse debate e eu queria dizer para vocês que em primeiro lugar tudo que foi dito está aberto para discussão nada disso é é verdade absoluta aliás é uma interpretação que eu faço nem é uma interpretação não falo aqui em nome da assessoria especial da presidência falo a título pessoal eu paro por aqui então Walter e vamos para o debate tchau 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 tchau